Carlos Drummond de Andrade E agora José? A festa acabou A luz apagou O povo sumiu A noite esfriou E agora José? E agora você? Você que é sem nome Que exombra dos outros Você que faz versos Que ama, protesta E agora José? Sozinho no escuro Qual o bicho do mato Sem teogonia Sem parede nua Para se encostar Sem cavalo preto Que fuja galope Você marcha, José José, para onde? Minha vida é retratada Neste poema Até o momento exato Que te encontrei Sem perspectivas Sem sonhos Sem planos Apenas vivendo Música Tchau, tchau. Eu estou muito feliz com esse cenário lindo que prepararam para nós dois, nesse dia tão sonhado, e com amigos e familiares tão especiais em nossas vidas. Eu confesso que ele parece que estou sonhando. Enfim, nos completamos em todos os sentidos, e o mais importante, nos amamos muito. Eu agradeço a Deus todos os dias, por ele ter me presenteado com você, por ter me dado alguém tão especial para me vir ao meu lado até ter me dado. Tchau, tchau. Tudo em você recebe isso, me encanta, me preenche, me desculpe. A minha vida floresceu, os meus sonhos ressurgiram, os meus planos agora vislumbram a eternidade e felicidade alcançada. Tchau. Hoje, diante de Deus e dos homens, prometo ser fiel ao você, te respeitar, cuidar de você, te amar cada dia mais que eu vou.